Está no meio do Braga, sendo um jogador extremamente jovem, está num processo também de evolução, não está a estar contigo, não está morto, querendo, agora passou a vítima. Não é vítima nenhuma, é um jogador que está a passar por um bom momento, naquele que é a sua obsessão diária aqui e dentro, porém, que eu acho que tem de estar cá para cima, e já falei neles muitas vezes, não só técnico de contato, emocional, tudo isso, e está a competir num contexto diferente, mas está cá. Aliás, eu até posso confidenciar que não vai ficar a um professor comigo, o presidente da Ocado está aqui, não sei se o Guilherme entrar ou não, ou está aqui no Palo Ivaldo, e estava a dizer que começou, agora eu estou dedicado em discussão bem com o Maestro, em comissão por compra, alguma outra, enfim.